O maior problema do inverno não é a temperatura, o frio a gente mal sente, mas é a falta de luz. Bom dia! Olha só, já são quase oito da manhã e é agora que está começando a ver. Olha só, Suzy, a gente está combinando, dois casaquinhos, um... Eu tinha decidido que eu ia acordar cedo, pegar a Suzy e fazer uma boa caminhada, né? Mas vocês viram, é inverno, a dificuldade é essa, demora muito para amanhecer e o frio exige toda uma preparação especial. Até a Suzy tem um casaquinho Michelin dela aí, eu que chamo de casaco Michelin, que a gente fica parecendo aquele Michelin da propaganda. Agora amanheceu, então um dia... Assim, né? Dia bosta! Mas eu vou levar a Suzy num campo que faz tempo que eu não vou. Eu e a Thayla a gente vai mudar de casa, a gente vai mudar provavelmente daqui uns dois, três meses. E... Eu vou sentir bastante falta dessas áreas mais rurais, assim, de... Passear no meio do mato, essas coisas. Claro que a gente vai sempre poder pegar o carro e vir, né? Mas vocês vão ver o estado que essa meliante vai voltar desse passeio. Já estava até na minha programação da banho nela. Postei na minha rede social essa semana detalhezinhos como esse me fazem lembrar do porquê eu saí do Brasil. Uma propaganda dessa, gente, ia estar causando o maior alvoroço no Brasil. Fala que não. Esse aqui você vê para tudo que é lado, não só mulher, mas homem. Um homem também. Porque está chegando o dia dos namorados, né? Ninguém está nem aí, porque não é a vida deles, né? Vocês estão escutando os barulhos de pássaro? Vai passar aqui. Vai, Suzy. Vai que está com lama, vai com lama mesmo. E aí Se inscreva no canal O maior problema do inverno, gente, não é a temperatura, o frio a gente mal sente Porque a gente usa roupa, fica em lugar aquecido e tá tudo certo Mas é a falta de luz, às vezes você precisa tomar vitamina Porque você não tem a vitamina B, por exemplo, do sol Aquela coisa de 8 da manhã você indo trabalhar tá escuro E quando você sai às 5 da tarde já escureceu E a pior parte é que você chega em casa depois do trabalho Tá tão escuro que o seu corpo ele acha que o dia já acabou Não tem mais nada pra você fazer, é só ficar na preguiça no sofá, ver no Netflix Eu que sofro com ansiedade, isso pode agravar o meu estado Fora isso, em janeiro, dia 2 de janeiro eu fui testada positiva com Covid Tive que ficar 10 dias sem sair de casa O que também dá uma balançada na cabeça Trabalho tudo uma bagunça por causa do Natal ainda E aí você não pode estar lá ajudando Tava trabalhando de casa, mas tem coisa que eu preciso estar lá Me colocou num estado de ansiedade muito, muito grande E quando eu tenho essas crises de ansiedade É como se eu vivesse estilo bird box com uma venda nos olhos As únicas coisas que eu consigo ver são as coisas negativas Então eu entro naquele estado de negatividade muito, muito forte E acabo carregando até outras pessoas comigo Por exemplo a Tayla, a Tayla ela aguenta muito das minhas reclamações Mas quando essas crises passam, cara E ontem eu tive um estalo Elas passam e é como se eu tirasse essas vendas dos olhos Então agora que eu estou acordada, agora que eu estou lúcida Eu estou tentando adquirir pequenos hábitos Para melhorar a minha saúde mental E quem sabe não sofrer tanto com ansiedade como eu sofro Uma das razões pela qual eu fiquei meio sumida Quando eu estou com esse nível de ansiedade alto Eu acabo tirando algumas pressões da minha vida E o vlog é uma pressão de postar toda semana Minha prima recomendou uma youtuber Que ela vive numa cabana na Suécia Os vlogs dela são maravilhosos, tem me inspirado bastante E uma coisa que ela faz, que é algo que eu vou adquirir é Ela não posta uma vez por semana Ela faz um conteúdo que ela está feliz E aí quando está pronta ela posta, sabe assim? Ela não tem um cronograma Eu acho que esse formato vai ser melhor para a minha cabeça Eu acho que eu não consigo lidar com essa pressão de uma vez por semana Sorry Os hábitos que eu estou tentando adquirir na minha vida Ficar menos presa em dispositivos TV Eu gosto muito de jogar The Sims E querendo ou não virou um escape para a minha vida Então eu vivo lá dentro e não vivo aqui fora Vou parar de jogar Comecei ontem a fazer yoga 30 minutinhos ali por dia E 5 minutinhos de meditação à noite antes de ir para a cama Para me alimentar de forma mais saudável Se eu vou ficar fora de dispositivos Talvez, quem sabe, começar a cozinhar Sempre odiei cozinhar Talvez seja por isso Porque eu queria estar fazendo outra coisa Eu preciso aprender a viver o momento A estar presente, sabe? Eu estou sempre assim pensando O que eu vou fazer em seguida Eu tenho que terminar logo as coisas Porque eu quero fazer tal coisa em seguida E isso está me deixando muito, muito doente, gente Sério Então é isso Tem gente que gosta da noite Eu amo o cheiro da manhã Amo Parece que o ar fica mais pesado, assim Estão vendo os patinhos? Hum, gostou da passeia Então, gente, até que ela não se sujou muito Mas está fitidinha Ela vai tomar um banhinho E vamos tomar um banhinho Oi Ei, não tem mais Quem usa? Sua Come on Lucas Mas Suango Sua 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 O dia dos namorados aqui é dia 14 de fevereiro E eu tô procurando aqui no Airbnb Algum tipo de cabana, alguma coisa romântica Pra agendar, pra reservar com a Thayla Levar a Thayla pra um final de semana romântico Eu achei, gente, uma cabaninha bem simples Aparentemente não tem nem energia elétrica Numa fazenda E aí, separado, fica uma cozinha e um banheiro com chuveiro Essas coisas Mas fica, assim, num lugar muito bonito Deixa eu mostrar pra vocês Essa cabaninha Mas olha a vista, gente Fica no Peak District E tem muitas trilhas pra fazer, etc O que é tritado, um log burner Tá vendo? Na cabana E aí, também fica dentro de uma fazenda Ou seja, olha, ovelhinhas, vaquinhas Acordar com esse tipo de som Não fica muito longe de Manchester, não Com a parte de Buxton Que a gente já mostrou aqui também E aí, também fica até o fim